O Júlio, o lance do Júlio era namorar com garota de programa, né? Não, velho. Nossa, não fala sério de não. É verdade. É sério. Renato, é verdade. Você quer falar o quê? Eu? Não, disso você não pode falar de mim. Não, não posso falar de você. Não. Namorar, não. Tá, mas no seu caso era você que era o puto, né, cara? Não, 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 não. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Tá vermelho, Renato. Foi vermelho, não. No seu caso era você que era o puto, né, cara? O Júlio quase chegou a casar. Ah, tá bom. Sério. Quase casou. Ele tinha até um cunhadinho, lembra? Ele ficou mal uma época, hein, mano? Tá, então... Quando ele descobriu o bagulho. Eu te contei, não te contei o bagulho? Você não sabia, Julião? Eu te contei o bagulho na época. Eu falei, ó, mano, se liga aí. Coeti uma mina no rolê. E eu conheci uma mina no rolê e falei, mano, essa mina que tá com o cara aí, ó, pá do bang. Aí fui falar pra ele e o cara desmoronou, velho. O cara ficou mal, mano. Ficou mal. Essa eu não tô lembrando. Não, Julião. Foram tantas. Te juro, velho. Foram tantas. Desculpa a dica dessa, velho. Essa eu não fui traumada. E a Júlia falou pra ele. Falei, então, Julião, conheci uma mina ali trabalhando no... Num bang ali no ONU. Trabalhando no rolê. É, trabalhando no rolê e falou que essa mina cola no bagulho. Que trabalha lá também. É, que trabalha lá também. Viu, Julio? Café Milênio. Café Milênio. Café Milênio. Ah, lembrei qual que é. Mas é difícil pra você falar pro seu amigo isso, né? É difícil, né? Você pode usar, por exemplo, assim, uns exemplos. Julião. Não, mas deu certo. Julião. Mas deu certo. Não foi? Deu certo. Fala assim, Julião, quando você vai na churrascaria e tem picanha, você sempre usa, você sempre pede a primeiro corte ou você não se importa quando é o quarto, quinto, sexto, décimo corte? Ah, mas sendo carne eu como de qualquer jeito. Ah, então beleza. Tua mina. Nossa. Ué, você tem que usar algum exemplo, né? Pode falar isso, né, cara? Difícil, mas ele atraía essas porras, né? Atraía. O Julião atraía, porque ele era aquele cara que solícito. A menina chegava pra treinar, ele já ia, né? Trabalhava na noite. Só eu que era solícito. Não, não, sabe como ele fazia? Só eu que era solícito. Vou te falar como que é a ideia do Julião. Eu quero saber o que é a minha vez de falar. Agora é a minha vez. Você fala de mim. Graças a Deus, eu quero fiz nada de errado, então eu tô deixando o livro. O Julião. Deixa eu falar essa. Deixa eu só falar essa. Tática do Julião. A menina chegava pra treinar na Nautis, né? Aí ele colava na... Cinco minutos depois... Você tem um shape muito bom para ser atleta. Deixa eu ver a sua condição de pele. Aí já ia ficar a mãozinha, né? Eu tô com a carajá, é. Malando pra caralho. Já dava aquele carinha ali, já. Já fazia a menina levantar a blusa pra ele segurar. A pele tá um pouquinho grossa, mas a gente faz um trabalho. Vou te ajudar. Aí fodeu. Aí já era. Já era. Aí chamava pra ir examinar no banheiro da Nautis, tá ligado? Aí acabou, pronto. Ah, ali já... Fazer uma avaliação. Já examinava, já não sobrava mais nada. Ah, tá. Vou continuar a história da Rêve. Tchau, tchau, tchau.